O que é isso, gente? Vocês acham que eu não tô enxergando isso que vocês tão fazendo, não, né? Fala, galera! Eu sou a galera e tô começando mais um vídeo nesse canal. E, gente, mano, é o seguinte, no vídeo de hoje, rapaziada, como vocês podem ver, eu estou aqui, ó, na mansão Maia, gente, daquele jeito. Tô passando uns dias lá na cima, daquele jeitão. E, gente, mano, é o seguinte, hoje, né? Falou, tô até cansado, tô cansado hoje, porque a gente calou bastante hoje, velho. Sério, tô cansado demais. E amanhã eu vou te dar tudo certinho pra vocês, daquele jeito, né? Mas, gente, mano, é o seguinte, no vídeo de hoje, mano, vou filmar na rotina da noite aí pra vocês, tudo mais, daquele jeito, né, filho? Esquece tudo. E o povo tá tudo misturado aqui nessa casa. Tá tudo um pra lá, o outro tá pra cá, tudo lá fora, no escuro, tem um sei lá onde ir lá. Ah, eu não sei. Mas é isso, rapaziada, vou tentar achar alguém aqui, naquele jeito, mas antes de eu ir mostrando tudo certo pra vocês, já vai deixar o like, aperta o botãozinho do joinha, se inscreve no canal também, ativa o sininho de modificação aí pra não perder muito bom, beleza, daquele jeito, e é isso, rapaziada. Mano, a gente vai procurar uma pessoa que tá tudo separado aqui dentro dessa casa, vambora. E galera, mano, é o seguinte, olha só quem está aqui, acabei de achar quem, mano, maia, o que que você tá fazendo aí, mano? Tava mexendo aqui. Ah, tá, entendi. E aí, mano, você fez de boa, você tá de boa? Fala aí. Tá de boa, tá gravando. Ah, mas eu vou fazer um vlog normal, tá ligado? Rotina da noite e tudo mais. Mas, mano, eu sei que te aproveitando que você tá aqui, né, e cadê a menina? Em cima. Tá lá em cima. Tá lá em cima. Tá lá em cima. Tá tudo lá em cima, Laura. Tá todo mundo lá em cima. É, então lá em cima, mano, aproveitando que a gente tá aqui soluzinho, mano. Você me ajuda. Uma coisa. Tá. O que que é? Tem uma coisa aí. Tem que falar. O que que vai dar treino, eu acho? Com quem? Com a Milena. O que que é? Eu, tipo, eu queria, tipo, controlar ela, tá ligado? Fingindo que eu tava dando em cima de você, tá ligado? Na frente dela. Sei lá. Tipo, eu tô dando em cima de você e aí você ou ela... Pode ser. Pode ser? Pode ser. Mas, tipo, vamos fazer algo desse tipo, mas é pra irritar ela. Tá, entendi. Pode ser? Pra irritar ela. E muito. E muito. Ela vai ficar muito brava. Então vamos comigo? Bora! Então é isso, rapaziada, mano. Agora a gente vai subir lá em cima. Vou deixar a câmera posicionada pra vocês. E aí uma tocada de cima mesmo. Vamos ver se é assim mesmo que a gente tá cansado de ler de novo bastante hoje. Nossa, tô muito cansada. Não? Isso é louco. Chega... Meus olhos brindem, gente. E é isso, rapaziada. Nós vamos lá. Vou chamar a Milena. Ou vou chamar a Milena. Putum pro lá, Milena. Nossa, foi todo errado, velho. Vamos embora, gente. É nóis. Algum centímetros depois. Pessoal, olha. Então, gente. É o seguinte. Agora eu vou chamar a Milena aqui pro quarto. E é isso, gente. Milena. Oi, Manu. Vem cá. Vem cá. Vem cá no quarto. Oi. Quero te falar uma coisa. O que que foi? Vem cá. Falou de boa. A gente tem que jogar aquele jogo juntos. Os gatinhos que a gente tem que comprar as coisas. Tá. E aí, Milena. O que você tá achando de mim? Ah, tá achando ele? Tá legal. Tá de boa. Não. Por quê? Você tá sabendo mesmo. Mas tá tudo bem entre você e ele? Sim, de boa. Por quê? Tá de boa. Por nada não. Eu tô sabendo mesmo. Ué, sim. Do nada? É. Você não tinha ouvido, tá? Não. Se eu não me engano. Eu tava com ele agora há pouco. Mas ele falou que ia lá pra sala lá de baixo. Mas eu acho que ele subiu. Ah, é porque ele gostou de subir lá. Ah, tá. Ele subiu, eu acho. Eu acho que ele subiu. Tá bom. Confira. Não, Milena. É bom. A gente tá aqui já com um vídeo de novo. Olha. O que foi, Manu? Nada. O que foi? Nada. O que você me chamou aqui então? Só pra falar isso mesmo. Que tal vez, gente. Tomei te tobograp Games. Tomei, Tomei 그건 cá. Tomei a mano. O que você está Você está bem? Sim. 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 Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso em cima. Não, não. É? Olha isso. Sério? Vamos no cabo. Cara, não vai ver. Que é isso, gente? Que é isso? Que é isso, gente? Que é isso, gente? Deixa eu ver isso. Tem que ver isso. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Vocês dois. Tem que ver o quê? Você acha que eu não estou vendo, não? Você acha que eu estou vendo? Vendo o quê? Vendo o quê? Vendo o quê? Para de gritar, mano. É sério. Que é isso, gente? O quê? É isso aí que vocês estão fazendo. O que a gente está fazendo? Vocês acham que eu não estou enxergando isso que vocês estão fazendo, não? O quê? Vendo o quê? Você está de boa. Estou de boa. Estou de boa. Eu estou de boa. Estão vindo aí fazendo piadinha. O que é isso? Dando a mão aí. Dando a mão aí. Gente, quem tem? Ela é bonita. Ela é bonita. Não sentou nem do meu lado. Mas posso falar? Que ela é feia, então? Eu não sou feia. Eu sou feia aqui. Eu não vou falar isso. Não, mas não é normal. Mas não é ela. Ela é normal, então. Ela é normal. Ela é normal mesmo. Ela é normal mesmo. Você está um chapano, mano. O que é isso? Não está acreditando. O que é isso que está acontecendo aqui, mano? O que? A gente está na rua. O que? O que? Que braço é esse, Guilherme? O que foi? Está louca, Guilherme? O que é isso? O que é isso que vocês estão fazendo na minha frente? O que é isso? O que é isso que é? Era por isso que você me chamou aqui no quarto, não é, Manoela? Era por isso, não é, Manoela? O que? O que? O que? O que? Ela ficou perguntando de mim, sério? Como assim? Não fiz desentendido, não? O que? Como assim eu não estou entendendo? Eu não encontrei nada. Nossa, o que você sentou. Você está um pouco, Guilherme. Você me chamou para o quarto para poder perguntar do Guilherme. E aí ele chega aqui do nada, senta do seu lado. Você ficou dando a mão para o outro para ele te chamar de por dentro. E depois coloca o braço no seu ombro? O que é isso? 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 Você está louca! O que você está fazendo isso, gente? Eu não estou acreditando, Mano. Como assim, Mano? Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Só porque eu dei ela para ela. Nossa, Mano, você é muito golpe, Mano. Como é esse golpe, Mano? Mano, você está na minha frente, Mano. Como assim? Vai fazer o que? Manoela! O que é isso? Você está louca? Eu estou zoando. O que é isso, Mano? O que é isso? Eu estou louca. Tem que ser o seu fingido desentendido? Não, Mano. Ninguém está fingindo. Você está fingindo o maior desentendido. Eu estou assim. Ai, que é isso? Como assim? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você veio querendo me chamar de volta. Você está louca? A sua cara, Mano. Quem está lá em cima da minha irmã, Mano? Ela é minha irmã. Ela é minha irmã. O que é isso, Mano? O que é isso, Mano? Você está churcando. Mano, eu não estou lá em cima dela. Não precisa. Você está ficando doida? Você está chafando, Mano? É, o Turi está aqui do lado. O que vocês dois têm? O que vocês dois têm? O que vocês dois têm? Então, você não estava lá em cima dela, não? Quem estava fazendo com ela? Nada. 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 Só porque você mandou para ele? Nada? É. Nada? Nada. Você tem que dizer que é nada? Sim. Nada. Você tem muito golpe, velho. Golpe? Sabe o que é golpe? Não sei o que é golpe, tá? Não precisa ficar me explicando as coisas, não. Não precisa ficar me explicando as coisas, não. Não precisa ficar me explicando as coisas, não. Não precisa ficar me explicando as coisas, Guilherme. Eu não preciso, não. Beleza. Eu não basta fazendo isso aqui na minha frente. Sabe o que é? Eu não preciso. Fica quieto. Fica quieto. Eu não vou. Você está assustando, mano. Vem aqui. Você está assustando? Eu não estou assustando? É. É. Você está gritando? Vem aqui. Essa mulher não quer então. A pessoa não quer causar de parte dela? Caramba, não saiu. Que isso? É isso que você está ligado de surmes? Que que? Por que você está no ciúmes, minha? Nada a ver. Nada a ver se não. Sabe o que é golpe? Isso aqui, ó. Eu não acredito. Eu vou embora. Vai embora, Guilherme. Vai embora, Guilherme. Vai embora, Guilherme. O que foi? O que foi? Por que a gente chamou a Guilherme? A gente já tinha que se abraçando. É você. Não foi embora ainda não, Guilherme? O que? Você não foi embora. Vai embora. Eu quero que ele vai embora. Vai embora. Vamos lá. Sai aqui perto dele. Vai daqui. Pelo amor de Deus. Eu vou jogar ponto. Eu vou jogar ponto. Que verdade. Ele está assustando, Guilherme. Vem. Sai daqui. Você acha que o Guilherme está indo de mim? Me está assustando. Para. Não encoste-me. Vai embora. Para, Guilherme. Para, Guilherme. O que é isso aí que vocês fizeram isso? Vai. O que é isso? Sai. Não quer por que. Não quer por que. Para com isso, Guilherme. Para. Para. É você. Então, Mi. Não. É porque, Mi. Eu não vi. A gente está. Te troca. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha a câmera. Olha. Ah. Não gostei. É uma droga. É meio droga, gente. É brincadeira. Não. Não gostei disso. Não gostei disso. Gostou sim. Deixa deslike. 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 Para. Você vai deixar muito like. E é isso, gente. Eu nunca farei isso com você. Mano. Olha o que ela fez com o quarto, gente. Mano. Vou mostrar aqui. Eu não fiz nada. Eu só joguei. Você vai ter que salvar. Ela vai ter que salvar o quarto da Manuela. Meu Deus, mano. Não. Isso é doido normal para ela. Você achou que será verdade? Você achou? Sério? Sério? Ah. A minha silva ainda. Vem aqui. Vem aqui. Eu estou brincando, tá bom? E é isso, gente. Mano. Se vocês gostaram de achar até o final, deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Eu quero ver o vídeo de novo, beleza? E é isso, rapaziada. É nóis. Tamo junto. É nóis. Fui. Tchau, tchau.